Eu sempre falei isso, eu repito a minha vida inteira, eu sempre quis que meus filhos gostassem de futebol. Porque é o que ensina a ganhar e a perder. E a gente não faz outra coisa na vida, a gente ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Um dia você ganha de manhã e perde de noite. E graças a Deus meus filhos gostam de futebol e vão ao estádio. E eu também passei anos e anos ouvindo gente no rádio dizendo, não vá ao estádio. Como não vá ao estádio? Eu pago imposto. Eu pago imposto para sair na rua, para ir no shopping, para ir no cinema, para ir no teatro, para ir ao futebol, é a minha diversão, é o meu prazer. Como é que eu não vou ao estádio? Eu pago imposto nesse país para ter segurança. Mas eu acho isso. Meus filhos amam futebol como eu amo futebol. Porque o futebol ensina a gente, o esporte ensina. Claro. A ganhar e a perder e você não faz outra coisa na sua vida. Fala, Nação Ombro Negra. Tudo bem com vocês? Fala, Geraldo TV é na área. Galera, o PVC se emocionou e com razão, né? Essa violência no futebol que teve no fim de semana tem que ter um basta. A gente vai falar também sobre a atitude que chocou a todos do técnico Dorival Júnior. Duas horas da manhã parou de trabalhar e seis horas da manhã já estava no Nindurubu dando treino. Tirou muita onda, deu exemplo ao Renato Gaúcho, tá bom? Em relação ao Marcos Braz. Ele fez um apelo e pediu para a arbitragem não cair nessa pilha do Corinthians para a partida de quarta-feira. Vinícius Júnior calou todo mundo, ficando na frente do Neymar na bola de ouro desse ano de 2022. E o Carlos Gil falou a verdade sobre a Flapres. Existe ou não existe? Essas e outras vocês encontram agora na Flágio Júnior TV. Mas antes disso, por favor, deixe seu like. É muito importante para o canal. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Em nação rubro-negra, uma atitude que deixou todos os torcedores, imprensa, todo mundo atônito, foi a atitude que teve o técnico Dorival Júnior após a partida de quarta-feira contra o Corinthians. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o técnico Dorival Júnior só terminou de trabalhar naquele dia às duas horas da manhã. Não é que ele foi dormir às duas horas, não. Ele parou de trabalhar às duas horas da manhã naquela quarta-feira à noite. E aí o que aconteceu? Seis e meia da manhã, ele já estava no Ninho do Urubu, dando um treino para os jogadores para se preparar para essa partida de sábado. Realmente, surreal essa situação. Todo mundo ficou atônito e eu quero fazer uma comparação da água para o vinho. Dorival Júnior, o vinho. A água é o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, para quem não lembra, às vésperas da final da Libertadores. Ele mesmo deu uma folga para o elenco e se deu uma folga também. Nem foi lá para o Ninho do Urubu treinar. Treinar para quê? Tinha aquela música do Romário. Treinar para quê? Treinar para quê? Treinar para quê? Se eu já sei o que fazer. Então, acho que era isso que pensava o Renato Gaúcho. Já o Dorival Júnior, para mim, merece muito esses dois títulos. Porque o cara está trabalhando para caramba, está dando exemplo, está mostrando o que está querendo. Então, fico muito feliz de ter hoje em dia o Dorival Júnior e poder fazer essa comparação entre ele e o Renato Gaúcho. Realmente, da água para o vinho. Renato Gaúcho, enquanto queria, só folga. O Dorival Júnior está focado e, se Deus quiser, a gente vai trazer esse título. Ele merece. A Nação Rubro Negra merece também e os jogadores também merecem. Para selar lá, a Copa do Brasil é o único título que essa geração aí não conseguiu ganhar. E, se Deus quiser, nessa quarta-feira a gente vai ganhar com bastante empenho dos jogadores e, principalmente, do técnico Dorival Júnior. Nação Rubro Negra, por muitas vezes, quando eu fui comentar sobre o assunto Vinícius Júnior, sendo que, eu sempre falei, Vinícius Júnior atualmente está jogando mais que o Neymar. Aí o pessoal vinha nos comentários, não todo mundo, mas uma parte da galera, você é maluco? O Neymar é o Neymar. Quando você fala isso, que o Neymar está jogando menos que o Vinícius Júnior, você é maluco. Próprios torcedores do Flamengo, porque acredito eu que nesse canal só tem o torcedor Rubro Negro. Raras são as exceções de ver algum antes aqui. Mas, em relação a isso, sempre falei, Vinícius Júnior está melhor, Vinícius Júnior está jogando mais bola, Vinícius Júnior é focado no futebol. Vinícius Júnior, ele não quer saber da vida particular ser mais do que sua vida dentro de campo. E o Neymar, sim. Ele já poderia ter sido o melhor jogador do mundo há muito tempo, mas a cabeça dele está focada em outras coisas. Esse ano está parecendo que ele está mais focado no futebol. Mas, do ano passado para trás, é curtição, é balada, é propaganda. E futebol dentro de campo, eu via o Vinícius Júnior melhor. E mesmo com um monte de gente reteando aí, eu não ligo não. Porque saiu bola de ouro. E aí? Bola de ouro, o Vinícius Júnior está em oitavo entre os dez melhores do mundo. É o único brasileiro que está ali entre os dez melhores. Cadê o Neymar, gente? Cadê o Neymar? Se os especialistas dizem que o Vinícius Júnior está jogando mais bola que o Neymar, quem sou eu para falar quem não está? E eu já venho falando há muito tempo isso, o moleque é focado no futebol. Então, parabéns, o Vinícius Júnior está à frente do Neymar no ranking mundial de melhores jogadores de futebol. E aí, eu queria saber muito a sua opinião. Por favor, coloque nos comentários. Agora, acreditam que o Vinícius Júnior está em melhor momento que o Neymar? Ou continuam falando que o Neymar está em melhor momento que o Vinícius Júnior? Porque, de verdade, não é isso que eu estou enxergando. Galera, sempre rolou um papo de existir na imprensa uma tal de Flaprés. Isso aí é desde a época de 90. Desde os anos 90, anos 2000, que as torcidas adversárias, né? Famosa torcida arco-íris, que junta as cores de todos os clubes para torcer contra o Flamengo. A maioria sempre falou, ah, tem Flaprés, o Flamengo só é isso porque os jornalistas são obrigados a fazer matéria sobre o Flamengo, porque a direção dos jornais obrigam isso para o Flamengo crescer mais ainda e tal e tal e coisa. E aí, o Carlos Gil, que trabalhou na Globo por mais de 25 anos, ele, numa entrevista, num podcast, ele revelou a verdade. E a verdade é a seguinte, ele falou que nunca existiu esse negócio de Flaprés, que ele já trabalha há mais de 25 anos no jornalismo e nunca ocorreu o caso de algum chefe chegar para ele e falar, faz uma matéria maior do Flamengo. Nunca existiu isso. Mas ele também falou que contra números não há argumentos, que o Flamengo é o maior time, gera a maior audiência. E aí, acontece que na final da Libertadores, Flamengo e River foi a maior audiência da história. Então não tem como negar a grandeza do Flamengo. Mas que nunca existiu um direcionamento ali, um jornalismo tendencioso, a favor do Flamengo. Ele falou que isso aí nunca houve esse direcionamento das partes de cima dos chefes dele. Galera, eu vejo ao contrário, eu vejo é ataque da imprensa o tempo todo em cima do Flamengo. Principalmente da imprensa paulista. Então que bom que o Carlos Gil veio aqui e provou que não existe essa Flaprés. Quero ver o que os antes vão inventar agora, vão falar agora. E o que eu vejo é isso, sempre ser atacado ali pela Globo. A Globo está sempre atacando o time do Flamengo. Imprensa paulista no geral, Esporte TV e ESPN, quando existia a Fox Esporte também. Então esse negócio de Flaprés é mais uma invenção, mais uma fake news dos adversários querendo ali achar algum negocinho para querer falar do Flamengo. Mas é difícil, né? Achar alguma brecha para querer zoar os rubro-negros. Agora, nação, uma curtinha aqui sobre esse vídeo inicial que eu coloquei do PVC. PVC chegou às lágrimas falando sobre a violência no futebol. E isso aí eu também posso falar sobre essa situação. Já perdi alguns amigos em relação a futebol, brigas ali generalizadas, às vezes que aconteceram do lado de fora do estádio, ou às vezes emboscadas. Já perdi, sim, amigos em relação a futebol. Futebol não é violência, tá? Torcidas organizadas também não é violência. A maioria ali, esmagadora, são pessoas que vão para incentivar o seu time. Um ou outro, no meio das torcidas organizadas, ou no meio do povão, às vezes perdem a linha e fazem atitudes assim, tem atitudes assim, muito... Quer dizer, atitudes não condizentes com você ser humano, tratar o próximo bem. Então, diante dessa situação, o PVC se emocionou, né? Vendo aquelas cenas de violência, criança machucada em relação ao jogo do esporte contra o Vasco, em relação ao jogo também do Ceará. Esse fim de semana foi muito triste para o futebol brasileiro. E sim, tem que ter punição exemplar. Isso não pode virar uma rotina no futebol brasileiro. E o PVC falando sobre isso se emocionou. O PVC, que parece sim, cara, ser um ser humano, assim, ímpar. Ímpar, no meio dessa imprensa tão esdrúxula. Ter um jornalista como o PVC, eu sim fico muito feliz, fico muito orgulhoso dele ser brasileiro. E de eu poder estar escutando ali os comentários do PVC, pra mim é um dos melhores jornalistas que tem na televisão. E tem um coração, deu pra ver, que tem um coração bom. Então, galera, é isso. A STJD tem que punir exemplarmente esse tipo de violência para que isso não se espalhe e não aconteça igual acontece em alguns países. O pior exemplo possível foi o México, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado. Onde, pô, cara, cenas lamentáveis no estádio. Várias pessoas ali sendo agredidas o tempo todo. Pra quem quiser pesquisa aí, ó, estádio, violência, México. Eu nem vou citar aqui porque o YouTube pode censurar. Mas foram cenas ali lamentáveis, cenas de guerra. Espero que o STJD dê um exemplo. E PVC, parabéns aí pela sua atitude, né, cara? Pela sua emoção e de mostrar realmente que, apesar de você ser um jornalista, no meio da Globo ali, que é bem complicado, mas que você tem um coração gigantesco. E na ação Ombro Negra, o Marcos Braz está muito preocupado. Explanou uma situação sobre o jogo de quarta-feira agora. O Hilton Pereira, ele que vai ser o árbitro dessa partida. E a situação ali que alertou o apelo do Marcos Braz é em relação a essa arbitragem. Por quê? A diretoria do Corinthians está fazendo pressão há muito tempo já, desde aquela partida lá de quarta-feira. E isso, eles fizeram, eles estão fazendo essa pressão. Não é pra CBF voltar aquele lance, não é pro STJD olhar aquela mão. É lógico que eles estão fazendo essa pressão. pra próxima partida. Pra colocar aquele caminhão de responsabilidade nas costas do árbitro. E pra fazer com que ele, se tem algum lance meio duvidoso, que apite pro Corinthians. Então o Marcos Braz veio e fez um apelo. Ele falou que espera que a arbitragem na quarta-feira não seja ali influenciada por essas ações extracampo que o Corinthians vem fazendo. Que ele acredita que é um trio muito corajoso, que tem muita experiência, e que não vai se deixar levar por essas situações que o Corinthians vem fazendo pra pressionar a arbitragem pra que na próxima quarta-feira, se tiver um lance duvidoso, eles façam aquele apito amigo pro Corinthians. Sendo que o lance do Léo Pereira não foi pênalti. E aí eles estão querendo fazer essa situação pra ver se fora dos campos, fora das quatro linhas, eles conseguem fazer alguma coisa pra ajudar o Corinthians. Mas acredito eu que não vai conseguir, porque amanhã, se Deus quiser, a gente vai poder comemorar esse título no Maracanã. Um título que a gente tá devendo à nação rubro-negra há muito tempo. E se Deus quiser, esse tempo chegou, e vai ser, se Deus quiser, no ano de 2022. Mas é isso, galera. O Corinthians tá pressionando, tá pressionando, mas espero eu que o Wilton Pereira não caia nessa conversinha de corintiano.